Olá para você que chegou agora, já nos acompanha pelo canal 26UHF, prazer em receber, o prazer estar com você, o carinho da sua audiência é muito importante para nós. Você que nos acompanha através da rede mundial de computadores www.tvendaya.com.br, nossa programação em tempo real sempre ali no quadrinho à sua direita. E a partir desse momento também estamos ao vivo pelo Facebook, obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Papo livre agora com o padre Caio de Andrade, ele que é pargo na igreja de Santo Antônio, aqui em Indaiatuba, e também a Carmen Ajala, que é coordenadora, faz parte lá do pessoal que trabalha na igreja. Obrigado pela participação. Padre Caio, vamos lá, 25 anos de igreja da paróquia de Santo Antônio, e nós temos uma programação especial para isso. Obrigado Jair, pelo seu acolhimento. E a paróquia de Santo Antônio faz 25 anos esse ano. A paróquia foi fundada, foi criada em 1992, no dia de Santo Antônio, dia 13. E nós temos uma história bonita. A história de Santo Antônio é anterior à sua criação, né? A igreja de Santo Antônio foi criada juntamente com a Morada do Sol, em 81, e o primeiro padre que organizou tudo com a atuação da família Parnabé, a família cedeu um terreno para a igreja, e a gente criou a paróquia de Santo Antônio, foi o padre Luiz Antônio Quetz, atual bispo de Campo Limpo, o Luiz Tom Quetz, que era padre da Candelária, e que ele começou a organizar a comunidade juntamente com a Anunciata e a família Dona Anunciata, que você conheceu, né? Sim, Dona Anunciata Prado. Anunciata Virginelli Prado. E eu me lembro que quando eu vim para a Indaiatuba, em 83, 83, foi quando eu conheci a Dona Anunciata, e ela tinha um trabalho lá na Morada do Sol, onde hoje é a paróquia de Santo Antônio. E aí, o que nós temos de programação para esses 25 anos? Bem, nós fizemos uma revista comemorativa dos 25 anos, que conta a história da paróquia. Vou tentar mostrar aqui, pedir para depois dar uma... Beleza, depois... Diga lá, Paulo. Então, montamos essa revista bonita, contando a história da paróquia de Santo Antônio, e nós temos alguns momentos comemorativos. Agora, em junho, mês 6, começa uma grande carmesse, que vai ser todos os finais de semana. Dia 3, dia 4, dia 10, dia 11, dia 17, dia 18, e até o último final de semana de junho, 24, 25. É que a cabeça está... São muitos números, né? E no dia 1º, nós fomos encerrar essa festa... 1º de julho. 1º de julho, mês 7. Vamos encerrar com uma grande celebração lá no Parque Ecológico, na altura do Parque. Normalmente, ontem é feito o desfile de carnaval. Com uma missa, convidei a paróquia de São Francisco, a paróquia da Parque do Socorro, que era também da Morada do Sol, a celebrarmos esses 25 anos da paróquia de Santo Antônio. E nós teremos lá dois shows, dois mega shows, que é um Lírio dos Vales, é uma banda católica, com muita projeção, e também a banda Rosa Sauron, aqui de Campinas. Eu conheço muito o pessoal deles. Bom, padre, e dia 1º, então, começa às 7 da tarde, às 5 da tarde, é isso? 5 da tarde, lá no parco. Aí vai, é o show... É a missa. É a missa às 5 horas. 5 horas. É uma hora de missa só, né? E depois, em seguida, vem o show do Lírio dos Vales, depois nós teremos um DJ de música católica, e terminaríamos a noite com Rosa de Sauron. Ali, essa infraestrutura aqui, que diz o Relírio, é lá no local ou é na Kermesse? Ah, não, vai ser tanto na Kermesse, então a gente vai fazer, tipo, uma mudança, né? Ah, entendi. Isso, a Kermesse vai ser em frente à paróquia de Santo Antônio, lá perto da Praça do Largo. Não vai ser um praça do Largo, porque tem a Rua Upa, né? Então a gente faz na Rua de Trás, no calçadão da paróquia. E depois a gente desmonta tudo e vai lá e monta no dia primeiro no barco. Nós esperamos umas 10 mil pessoas só de Itaiatuba. Mas a Kermesse deu uma fofocada lá, deu uma pisoiada no site das plantas, e tem muito pessoal de fora, de caravana. Na verdade, a gente já confirmou com a banda, então, várias caravanas confirmadas. Então tem caravana de Piracicaba, caravana de Guarulhos, caravana de São Paulo, de Campinas, Jundiaí, inclusive até a imprensa de Jundiaí tem procurado a gente para falar um pouco desse show, para saber, né? Então, a gente, num primeiro momento, pensou em 10 mil pessoas, mas nós acreditamos que pode ser muito mais que isso, né? É, um evento dessa proporção. Essas bandas são bandas conhecidas, realmente. Eu conheço o trabalho dessa Rosa de Sarão aqui. E eles têm uma tribo que segue eles, é muito interessante. Sim, não é a primeira vez que eles vêm. Quem está nos ajudando, tem que falar, né? Claro. É o Sonho em Vida. É um grupo também da Igreja Católica, que há 20 anos, que organiza esse invento de música católica para evangelizar por meio do show, da música, né? Então, o Sonho em Vida já trouxe uma vez, no começo da banda, quando a banda estava começando, já trouxe um show deles que nem se compara, né? Há uns 10, 15 anos atrás, a banda não tinha a projeção que eles têm hoje. Agora, quem está apoiando assim, trazendo a banda, é mais a paróquia e o Sonho em Vida. Então, a gente tem que pagar a banda, né? Tem que pagar a banda. Tem que pagar a banda, né? Então, durante a carmesse, quem quer ajudar a gente, a gente tem uma riva de uma moto, a 20 reais, que vai ser sorteado no dia. Então, eu acho que vocês podem nos ajudar também comprando essa riva, ter essa moto, para pagar a banda. Agora, a Prefeitura também tem nos ajudado com a estrutura, né? Com o local, com o policiamento, com outras coisas mais, iluminação, né? Que a gente vai usar, iluminação pública. Então, a gente fez toda a solicitação para um evento que não vai ser só para os católicos, que vai ser para qualquer um. Até os evangélicos que curtam a banda podem participar. Claro, é aberto para todo mundo, né? Pode ser de onde? Eu sou de Montemor. Montemor, aqui do lado? Montemor, aqui do lado. Montemorense, Água Choca. Água Choca. É, Água Choca. Eu tive uma aluna aqui de Montemor, eu cheguei na sala de aula um dia, eu me disse, Montemor, e eu falei, você dá água choca? Eu falei, ô professor, como é que o senhor sabe? Eu estou do lado. Mas que legal, bacana. E você falou que já esteve aqui em 2015? Em 2005. Em 2005. Eu comecei o meu ministério de padre como padre auxiliar da Paróquia de Santo Antônio. Ontem eu sou agora o titular. Eu sou paroco, então o paroco tem mais responsabilidade do que o vigário. O vigário só fica responsável em fazer aquilo que o paroco manda e celebrar os sacramentos. Agora eu estou responsável pela administração da paróquia, pelos funcionários, respondendo juridicamente, levando por doada, levando xingo, e assim vai. Mas aí desde 2005 você está aqui ou não? Não, eu fiquei em 2005, 2006. Depois fui para Elias Fausto, cidade aqui ao lado, um abraço para o pessoal de Elias Fausto. Depois eu fui para Hortolante, aí lá fiquei sete anos. E em 2014 eu fui transferido para assumir a Paróquia de Santo Antônio. Então aqui, então eu estou aqui em Itaiatuba desde 2014, mas eu já tenho muitos amigos. Eu faço parte desde 2006 da Associação dos Ciclistas. Eu gosto de pedalar. Eu gosto de pedalar, é por isso que eu estou magrinho. Que bacana, que legal. Carmen, alguma coisa mais interessante que você quer ressaltar aqui dessa comemoração dos 25 anos? Sim, eu queria falar que, além de tudo isso que está sendo feito, a festa vai ter, além dos comes e bebes tradicionais de quermesses, nós vamos ter bandas da igreja, da região, tocando lá na festa, na quermesse, forró, sertanejo, grupos que vão estar lá. E nós vamos ter dança de quadrilha também, né? A gente vai trazer as quadrilhas de jovens, das crianças da catequese para estar dançando. Nenhuma quadrilha de Brasília. Não, eles quiseram ouvir, mas eu falei, não, vocês não podem, vocês não podem. Essas quadrilhas a gente excluiu, é melhor não, né? Vamos fazer uma quadrilha animada, toda colorida, com muita animação, muita alegria. Vamos ter pequenos shows de prêmios lá durante a festa, sorteios, né? Então, é uma festa que vai ser bem alegre. A gente vai ter lanche de linguiça, pastel, pamonha, tudo o que uma festa junina tradicional tem mesmo. E, fechando com o show de Rosas de Saron, eu queria ressaltar que o show é totalmente gratuito, não tem cobrança de ingresso, é no barco, né? Mas, a gente também queria fazer uma coisa solidária. Então, aquele que sentir no coração o desejo, a vontade de levar um quilo de alimento, nós vamos estar distribuindo esse quilo de alimento para as famílias necessitadas, que estão desempregadas, atendidas pelos vicentinos aqui também, da cidade. Então, a gente vai estar fazendo essa campanha de arrecadação. Quem quiser levar um quilo de alimento não perecível. Não perecível, a gente vai ter uma equipe lá cuidando disso, para que a gente possa também aproveitar o momento que é de alegria, auxiliando e ajudando os mais necessitados. Maravilha. Padre, então, recuperando aqui a informação, a partir do primeiro final de semana de junho, em junho, e nos três, os quatro seguintos, nós teremos a QMS lá na paróquia, nas imediações da igreja ali, no Calçadão. Sim, no Calçadão. No dia 1º de julho, aí sim, o encerramento dessa comemoração dos 25 anos da paróquia de Santo Antônio, lá no Batomuxo, lá do barco. Batomuxo. É o barco ali no... É antigo isso, em Batomuxo. É antigo. E ali será feito, daí, então, esse grande evento, começando com uma missa às 5 horas da tarde, e depois shows e tudo mais. É isso? É isso. E nós, dia 13, dia de Santo Antônio, temos o polo de Santo Antônio, e tem a medalha dentro do bolo. E diz a lenta que quem encontrar a medalha, a medalha vai casar no ano seguinte. Mas, eu estou achando que o pessoal está querendo passar. Ah, mas tem muitas mulheres que querem casar. O sonho da mulher é casar. Olha, Jair, eu posso falar para você que, no ano passado, a gente tradicionalmente faz esse bolo lá. A fila foi quilométrica, o bolo acabou no meio da tarde, e a gente teve que fazer mais bolo ali na hora, porque tem muita gente procurando até de fora esse bolo. Então, a gente, esse ano, vai aumentar. Até por questões de higiene, a gente, o padre vai benzer o bolo pela manhã, quilométrico, e a equipe vai estar preparando pedaços em potinhos. Então, a gente vai dar em potinhos de brinde para as pessoas também, para poder levar o bolo bem acomodado. Legal. Gente, obrigado pela participação, sucesso, e eu vou prestigiar lá a QMS. Obrigado, Jair. Obrigado mais uma vez, saia de casa, não saia daí, daqui a pouquinho estou de volta com o nosso Papo Livre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto